A Universidade Federal de Viçosa realizou na manhã deste domingo a segunda corrida da UFV-CRP. Competidores de várias cidades da região vieram participar do evento e houve a premiação para quatro categorias. Estudante, comunidades, servidores e corrida Kids. O evento foi realizado em parceria com a Academia Escorpos e Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte Lazeiro do município. O primeiro lugar levou para casa um cheque de R$ 400, além do troféu de campeão. O segundo lugar R$ 200 e o terceiro lugar R$ 100 e todos os participantes ganharam medalhas. A Polícia Militar também esteve presente garantindo a segurança de todos os atletas, assim como a Copasa distribuindo água para os competidores. O professor e diretor-geral do campus, Renato Ruas, disse em entrevista à nossa reportagem que as atividades como essas aproximam ainda mais a comunidade acadêmica da comunidade Rio Paranaibana. Bom dia, Gilberto. É uma satisfação enorme estar falando com você e com todos os ouvintes da Rádio Paranaíba FM. Estamos aqui hoje, nessa manhã gostosa de domingo, realizando então a segunda corrida de rua da UFV CRP, dentro das comemorações do Setembro Amarelo, onde nós celebramos a promoção da vida, ao bem-estar. E a corrida de rua proporciona tudo isso. Quando a gente corre, a gente libera alguns hormônios que nos dão prazer, que nos dão uma sensação de bem-estar. Então é isso que a gente deseja com esse momento, promover tanto para a comunidade acadêmica, quanto para toda a região, uma atividade de lazer. E aqui hoje nós tivemos a honra de contar com profissionais de várias cidades, Rio Paranaíba, São Gotardo. Nós tivemos aqui muitos atletas que correram ontem, Serra do Salito, eles estão aqui com a gente. Então nós conseguimos bater a nossa meta de inscrições, que foi 200 inscrições. Então nós conseguimos mobilizar uma grande quantidade de pessoas e é isso que a gente desejava, ofertar um momento de lazer, de descontração, de integração da UFV com toda a comunidade. E nós estamos conseguindo fazer isso aqui com o apoio de uma gama muito grande de parcerias que a gente tem conseguido firmar ao longo desse tempo, Gilberto. E atividades como essa, com sem dúvida, unem a comunidade acadêmica com a comunidade de Rio Paranaíba, né? Esse é o nosso objetivo, Gilberto. A gente, à medida que a gente tomou posse, nós tentamos firmar várias parcerias e nós temos conseguido fazer isso. Haja vista a parceria que nós temos lá com vocês, com a Prefeitura. E a gente tem cada vez mais procurado abrir as quatro pilastras para a comunidade, para que a comunidade possa entrar junto com a gente, né? Nas nossas atividades. E é o objetivo nosso fazer isso cada vez mais intensamente e nós temos conseguido fazer isso, né? Muito bom, Renato. Então, seja bem-vindo sempre na nossa Rádio Paranaíba. Para nós é sempre um prazer muito grande ter essa parceria com a Universidade Federal de Missosa. Eu que agradeço muito, agradeço muito a você, o Gilberto, toda a equipe da Paranaíba. E fica aí o convite para toda a cidade de Rio Paranaíba, para toda a região, que cada vez mais estejam participando conosco. Nosso objetivo é fazer com que a Universidade esteja cada vez mais dentro da cidade e a cidade cada vez mais dentro da Universidade. É uma satisfação muito grande receber vocês aqui e nós estamos sempre abertos para promover eventos como esse, que para a gente nos dá uma alegria muito grande, Gilberto. Também conversamos com o mestre Sérgio Cardias, responsável pela Academia Scorpos, e também com a professora Pâmela, que falaram sobre a parceria com a Universidade e também o projeto realizado junto às escolas de Rio Paranaíba. É uma satisfação estar aqui. A gente tem uma parceria, fomos procurados pelo professor, diretor Renato Ruas, para formarmos essa parceria. Nós que trabalhamos com trabalho social, temos um público jovem e criança muito grande, como temos adulto também. E ele nos procurou para que nós tivessem acesso a esses meninos que estavam aqui hoje através dos projetos da academia e, graças a Deus, foi um sucesso. Tivemos um bom evento com muitos participantes. Agora de Rio Paranaíba também teve bastante participantes, né, Pâmela? Temos. Tivemos bastante participantes. O corpo docente da Universidade, servidores, os alunos também participaram, os alunos da Universidade, tanto também criança, filhos de professores, filhos de servidores, os nossos alunos também da academia, o nosso projeto social. A equipe de Rio Paranaíba foi muito grande, representada, ficou em primeiro lugar, né, nós tivemos a campeã no adulto geral também, ela é de Rio Paranaíba, a Gleice, né, o primeiro medalho de ouro é de Rio Paranaíba, então a participação de Rio Paranaíba foi fenomenal. E vocês estão com o projeto com as escolas de Rio Paranaíba, né? Sim, nós temos, hoje nós trabalhamos com o projeto, o nosso projeto ele já está completando três anos no próximo mês, em outubro, é uma parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com a nossa secretária Mauriza, o projeto social de Taekwondo, onde todos os alunos das escolas públicas de Rio Paranaíba, de nove a quinze anos, podem participar. O único requisito é que o aluno esteja matriculado em uma escola pública de Rio Paranaíba. E aí qualquer aluno pode participar, treinar, praticar o Taekwondo, que é um esporte olímpico, sem nenhum custo, sem nenhum custo financeiro, nem com uniforme, nem com mensalidades. Por fim, também falamos com a Gleice Vieira, de Rio Paranaíba, que participou e ganhou mais uma competição. A atleta subiu ao lugar mais alto do pódio para receber o troféu de campeã na sua modalidade. Mais uma vitória para o currículo, né? Sim, graças a Deus, né? Estamos aí mais uma vez, hoje muito felizes por estar correndo aqui em nossa cidade. Como que foi para você participar de um evento dentro de Rio Paranaíba e ganhando mais uma competição? Com certeza, todas as corridas trazem muita emoção, mas de modo especial essa, porque relembra a minha primeira corrida, que também foi aqui em Rio Paranaíba, promovida pela UFV. E, a partir dela, ganhei gosto pelo esporte e estou aí muito feliz com a minha participação hoje. Então, parabéns pela sua vitória. Conte sempre com a Rádio Paranaíba. Muito obrigada, agradeço sempre a vocês por estarem divulgando minhas participações nas corridas e que Deus abençoe o trabalho de vocês. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho